Olá pra você que tá me assistindo, vamos de mais um tutorial de foto no Pinterest. Nossa gente, Pinterest, fixate, desculpa, confundi, mas a gente vai entrar no Pinterest primeiro, onde a gente vai pegar fundos, fundos de céu, gente. Não precisa ser necessariamente fundo de céu, mas eu acho que é o que mais combina pra esse tipo de edição que a gente vai fazer. E lembrando que se vocês gostam aí de tutoriais de foto, se inscreva no canal e deixe o seu like pra eu saber que vocês gostam e possa trazer mais tutoriais de fotos aqui pra vocês. Então aqui basicamente eu tô pegando algumas referências. Eu pesquisei por Sky, que é céu em inglês, mas vocês podem pesquisar em português, é porque eu acho que tem mais opções. E aí gente, é um processo que esse de procurar fundo pra fazer edição de foto no Pinterest, vocês podem aí pegar várias opções, porque realmente tem muitas opções legais. Mas aí depois que a gente fazer isso, a gente vai no PixArts, que é onde a gente vai fazer nossa edição. E aqui eu vou mostrar pra vocês, vocês vão clicar aqui no mais, vão descer e vão em fotos livres, vão em ver tudo. Depois que vocês clicar em ver tudo, vocês vão clicar ali naquela lupa e vão pesquisar. Eu pesquisei por Sky, que é céu, e aqui a gente tem várias opções de céu também dentro do aplicativo. Então se você não quiser pesquisar lá no Pinterest, vocês podem pegar fundos aqui dentro do próprio PixArts. Aí você consegue fazer tudo em um único aplicativo. Algumas pessoas não sabem disso, então eu estou aqui mostrando pra vocês. E não é só céu, vocês podem pesquisar vários outros temas que você encontra aqui dentro do PixArts. Porque muita gente não sabe, mas o PixArts também é tipo uma rede social. Você consegue divulgar, postar suas edições. Se vocês quiserem, eu posso até ensinar pra vocês como que vocês fazem cadastro, essas coisas. Mas enfim, peguei uma foto aqui, um céu. Depois disso eu fui em ferramentas e fui aqui nesse formato de retângulo do Instagram. Eu sempre gosto desse formato, porque aí a gente já edita e já deixa no formato do Instagram, que é o que a gente gosta. Depois disso eu salvei. E aí a gente vai adicionar a nossa foto. A foto que eu vou adicionar foi uma foto que eu peguei, eu gostei bastante. Ela já tá preto e branco. Mas se a sua foto estiver colorida, uma hora aí eu vou mostrar pra vocês depois da gente recortar. Vocês podem vir aqui do lado. Antes desse aqui que eu coloquei, porque eu vou diminuir, eu fui em ajustes. Mas do lado de ajustes tem FX, que é filtros. Aí você coloca um filtro preto e branco. Mas eu vou mostrar pra vocês depois. Aqui eu tô abaixando a opacidade, abaixando o brilho, aumentando a claridade, diminuindo a claridade. Tudo pra deixar a foto mais escura. Mas eu não escureço ela 100%, tá gente? Vocês podem sim escurecer ela 100%, mas eu prefiro não escurecer ela 100%. O brilho ali eu diminuí pra menos 51%. Se eu colocasse 100%, ela teria escurecido totalmente, mas não é a intenção. Depois disso a gente vai ali em cima na borracha e vamos ali em pessoa, na opção de pessoa. E aí ele vai recortar, se você quiser ajustar alguma coisa você pode ajustar. Se não, você clica ali no ok e ajusta na sua foto do jeito que você quer. E aí não tem problema nenhum. Tipo, vai muito conforme o que você acha. Às vezes ele recorta certo, às vezes ele não recorta. É muito de lua esse aplicativo. Mas dessa vez ele recortou até que certinha, eu não precisei ajustar nada. Aí eu tô deixando ele um pouco menor. Eu acho melhor deixar assim, porque a gente vai colocar uma lua no céu, pra dar pra ver. Mas aí aqui, ó, depois de ter recortado, do lado vocês tem a opção de filtros. E eu tô mostrando aqui pra vocês, que vocês ali, ó, no FX, quer ver, ó. No primeiro tem filtros, tá vendo, FX ali? Aí você vai lá pro fundo, tem alguns filtros preto e brancos. Ó, tudo filtro preto e branco que dá pra você usar. Então, se a sua foto estiver colorida, a gente tem a opção de P&B, P&B preto, P&B. E tem um outro segundo, que são os três filtros preto e branco que eu mais gosto. Mas aí é isso. Então, se tiver colorida, tem como colocar preto e branco. Depois que a gente fez isso, a gente vai diminuir novamente o brilho um pouco mais, porque eu queria ele um pouco mais escuro. Tá vendo, gente, ó, ele tá escuro, mas ainda dá pra ver. E a questão é essa, você tem que ver um pouco. Ele tá bem escuro, mas ainda assim, ele tem que tá bem escuro. Mas ainda assim, você conseguir ver que é uma pessoa ali, não só o contorno todo preto da pessoa, sabe? Então, essa edição, o diferencial dele é esse. Depois disso, a gente vai salvar, clicar no OK ali. E aí a gente vai arrastar, vai na opção desenhar. Clicou, vai ali novamente na opção desenhar. E aqui, a gente vai fazer alguns detalhes. Por exemplo, eu vou no primeiro pincel, eu vou diminuir o tamanho do pincel e vou aumentar a opacidade em 100%. Depois disso, a gente vai ali com fios pretos mesmo e a gente vai fazer pequenos fios que vai sair um pouco, tipo como se fosse um frizz. Ele não é frizz, mas assim, alguns fios só pra dar um toque de realidade. E aí, aproveitando isso que eu tô fazendo, eu tô consertando ali aquela parte que ficou mal cortada, sabe? A gente faz esses... Aí eu tô fazendo várias linhas, assim, vários fios bem fininhos pra tampar isso aí. E ainda dá um efeito de realidade maior na nossa foto. Então, é um truquezinho que funciona muito bem. Então, ó, tá vendo? Eu dando bastante zoom, a gente consegue ver melhor. E aí, eu vou fazendo vários fios e aí depende muito da foto. Se você tiver o cabelo curto, compensa você fazer uns fios mais despojados. Como ela tem o cabelo comprido, eu preferi não. Então, eu só faço aí uns fios um pouco fora da foto pra dar esse efeito mais realista. Aí, tá vendo que o cabelo dela tem, tipo, uma ondulação. Essa parte da ondulação ficou, tipo, um buraco. E aí, eu vou preenchendo esse buraco. Antes disso, aqui, ó, na lateral, eu tô fazendo pequenos fios, tá vendo? E depois eu dou zoom e vou preenchendo aí, ó. Que não era pra ter ficado essa falha. Então, a gente vai imitando fios de cabelo pra dar um tom um pouco mais realista pra foto. E funciona, viu, gente? Funciona muito bem. Você pode usar isso pra camuflar alguns, né? Tipo, esse buraco que ficou aqui no cabelo dela que não podia ficar. A gente pode camuflar esse contorno aí, ó, meio esbranquiçado. Tudo com essa ilusão de fio. E olha, quando a gente dá a distância, a gente já começa a ver a formação. Aí, como eu falei pra vocês, ó, eu vou usar alguns fios pra dar uma camuflada nessa parte mal cortada que ficou aí em cima do cabelo dela. Mas, realmente, é só pra dar aquela camuflada legal, sabe? Ficar bem legal. E aí, depois disso, a gente vai acrescentar só mais um detalhe. E aí, eu ainda tô fazendo esses fios. Eu falo pra vocês que parecem fácil, mas é bom vocês fazerem com bastante cuidado. Porque, como o fio é bem fininho, às vezes sai um pouco. Mas, ficou desse jeito. Cliquei em OK. Agora, a gente vai ali, ó, em Sticker. Clicou no Sticker, a gente vai pesquisar por Moon, né? Que é, tipo, lua em inglês. E aí, a gente vai procurar. Eu vou descer e vou pegar essa opção aqui, ó. Que eu gostei bastante. E ele tem um fundo preto. É legal pra gente mesclar também. Mas, não necessariamente precisa ter o fundo preto. Mas, eu gostei desse. Que é esse aqui, ó. Essa opção. E aí, eu posiciono a lua do jeito que eu quero. Vou em Mesclar. E aí, eu tenho as opções. Eu vejo a opção de mesclagem que eu mais gosto. Assim, que mais funciona. Eu gostei do clarear. Foi o que mais funcionou. E aí, depois disso, eu vou ali na borracha e tiro aquela lateral ali, ó. Tá vendo? Tem, tipo, umas letras ali, uns números. Eu apaguei. Depois de clicar em OK, eu posicionei a lua. A lua tava muito grande. Aí, eu coloquei ela um pouco menor. E aí, ficou esse fundo de céu lindo. Ficou a nuvem. E ficou a menina. E esse é o resultado. Dá um efeito muito legal. E dá pra fazer muita edição em cima dessa técnica. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem de vídeo de edição de foto, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E até o próximo vídeo.